Antes que alguém me conte a verdade Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que me toca já não toca Os Donatos Não conto as vezes que eu fui contar tudo e desisti Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Este amor eu não sinto Vivo cansado De inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando a errar Eu só desejo que você me encontre quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos Que a vida entre a gente Os Donatos É muito cedo pra pensar que é tarde de existir de tudo É fácil os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora E um filme real A nossa história já passou do tempo no ponto final Eu só desejo que você me encontre quando me perder Eu só desejo que você me encontre quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos Que a vida entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde de existir de tudo É fácil os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo no ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo no ponto final É muito cedo pra pensar que é tarde de existir de tudo É muito cedo pra pensar que é tarde de existir de tudo Ouve, toque a vida em frente É muito cedo pra pensar que é tarde de existir de tudo É muito cedo pra pensar que é tarde de existir de tudo